Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Frata e o Paulo Silva Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui é o Frata e o Paulo Silva E hoje o que eu vou mostrar pra vocês É como você pode estar enxergando a sua aura A partir das suas mãos A emanação energética da aura a partir das mãos É a bioenergia que emana do corpo Então vou explicar duas técnicas simples Primeira coisa você vai ter que arrumar um fundo preto escuro Uma superfície escura Você vai ter que estar fazendo esse experimento com pouca luz O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui o dedo de vocês E vão encostar Não deixar muito encostado assim, é uma distância E vão estar olhando fixamente Para a ponta dos seus dedos Com o passar do tempo, você vai enxergar uma névoa Esbranquiçada e uma energia em volta dos seus dedos Quando você chegar Você vai forçar um pouco a visão periférica né Você vai enxergar em volta do seu dedo Uma aura, tipo uma fumaça né Tipo uma radiação saindo do corpo Então essa radiação é as primeiras camadas da sua aura né Seu corpo bioenergético Tá, você pode estar olhando assim ó É bem sutil Você vai perceber que uma luz branca vai ficar em volta dos dois dedos Tá, você vai dar uma separada, dar uma voltada É, pratique esse exercício por mais ou menos uma É, um minuto Tá, dá uma pausa Porque você não pode estar forçando muita vista Você vai forçar muita vista Tá Ó Mostrando pra vocês assim virado Com a superfície escura vai te facilitar Não vai ter coisas atrapalhando a sua visão Vai ficar muito mais fácil você enxergar a sua aura né A sua camada bioenergética E se você tiver com uma Com uma clarividência mais aflorada Vem estudando, melhorando a sua espiritualidade, sua mediunidade Com certeza seu chakra frontal É, vai estar aberto E você vai conseguir enxergar Essa clareza da sua, da sua, da sua aura Tá, você consegue enxergar a sua aura Você pode fazer com Com um dedo E com o passar do tempo Você pode estar fazendo com Com todos os dedos assim Da mão Você vai enxergar Né Conseguir enxergar Então essa é uma técnica E a segunda técnica Você vai precisar de uma folha de sulfite Na qual que você vai fazer um ponto preto Um ponto preto E vai colocar a mão em cima da folha E vai focar a visão Na bolinha preta aqui Aí você vai ficar a uma distância de uns De uns 80, 60 centímetros da sua mão Claro que você vai ter que fazer isso aqui em pé Eu tô fazendo um deitado pra câmera filmar Você vai focar Nessa bolinha preta Com o passar do tempo Com a sua visão periférica Vai enxergar Ao redor aqui do Do dedo O seu campo bioenergético A sua aura Vai ficar envolto aqui Nessa região Pratique esse exercício Por um minuto E dê algumas pausas Não force muito a vista Não pratique por mais de um minuto Dois minutos Esse tipo de exercício Tá Se você não tá conseguindo enxergar A sua aura De primeira Da primeira vez Vai praticando aos poucos Cada dia você vai praticando Mas não force muito Porque esse tipo de exercício De enxergar a aura Força muito a vista Toma cuidado Pra não ficar com a vista cansada Aí você foca na bolinha E você vai enxergar Em torno Do seu dedo aqui A sua aura Seu campo bioenergético Tá Duas técnicas pra Tá enxergando A sua Aura Essa aqui Do dedo Dos dois dedos Próximo É um exercício bem conhecido Você consegue enxergar Porque o fundo É preto né E Não vai ter nenhum Nenhuma cor E nenhum objeto Distraindo a sua visão periférica Você enxerga Claramente Como se fosse uma fumaça Saindo das pontas do dedo E você enxerga uma luz Brilhando Brilhando Em volta Em volta Ao dedo Você pode esticar Nos dedos Você consegue enxergar É um exercício muito interessante Ok? Fica mais essa dica De desenvolvimento Da sua Clarividência E Pra enxergar A A energia A sua energia Da sua aura Da sua bio Bioenergética Aqui ó Bioenergia Que emana Do nosso corpo Que é a nossa aura As primeiras camadas Da nossa aura Tá ok? Pessoal Um abraço Tudo de bom Tchau